Baby Buzz! Clica aqui pra se inscrever! Uau! Oi, Kiki! Nossa, o que é isso? Parece uma palmeira. Se chama Cacto. Pode ficar com ele, se quiser. Mesmo? Claro! Mas você tem que cuidar bem dele. O Cacto gosta da luz do sol. Não coloque água demais. Uma emergência! Eu tenho que ir! Cuide bem dele! Cacto! Qual é a emergência? Camelo, mamífero, um entregador do deserto, a corcova nas costas dele é um super depósito de energia que faz com que ele possa ficar sem comida ou água por mais de dez dias. Mas agora, a corcova dele está diminuindo e sua energia está indo embora. Ele precisa da ajuda de vocês. Tá! Equipe de resgate, vamos lá! E aí E aí Tchau, tchau. Me sinto péssimo. Sou pela equipe de resgate. Venha me ajudar. Um ônibus de resgate. Que legal. Senhor Camelo, está tudo bem? Meu estômago está doendo e não consigo comer. E a minha corcova está diminuindo. Não se preocupe. Vou ver como você está. Iniciando a análise. Iniciando a análise. Os resultados chegaram. Está com muitos gases no estômago, por isso não consegue comer e sua corcova está diminuindo. Entendi. Vou começar o tratamento. TEM MUITO GAS NO ESTÔMAGO Por isso você estava tão cheio. Super Máquina de Recuperação. Uma bolha gigante. Tudo pronto. Eu já me sinto muito melhor. Kiki! Senhor Camelo, agora está melhor? Eu estou melhor. Eu já posso comer. Olha, a minha corcova está ficando maior. Agora posso voltar a entregar os pacotes. Onde estão os pacotes? Ah, não. Eles devem ter sido enterrados pela areia. Sem problema. Com certeza podemos achar eles juntos. Kaká, temos um outro problema. Por favor, mande o Hank para nos ajudar. Entendido. Hank, Kiki pediu reforços. Por favor, vá para lá agora. Entendido. O grande Hank pode resolver qualquer problema. go... Oh... ... ... ... ... ... Hank, os pacotes do Sr. Camelo foram enterrados pela areia Vou localizar onde estão e você cava Tá bem Achei, tá bem ali Deixa comigo Vai Hank, tá faltando um Que molezinha Uau, ótimo, já está pronto Ah não, tempestade de areia Todo mundo se escondendo atrás do ônibus Os pacotes Cuidado, abaixe Não, com esse vento, os pacotes vão sair voando Deixa comigo Kiki Super velocidade Oh, essa não Olha, já parou Kiki, Kiki Onde está o Kiki? Ele foi levado pela tempestade de areia Ah, é minha culpa Kiki 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 está ali Kiki, que bom que você está bem Uau, é um brinquedo Obrigado, Sr. Camelo Até a próxima vez Tudo só deu certo graças a vocês Obrigado, pessoal Tchau, Sr. Camelo Tchau, Sr. Camelo Tchau, tchau, pessoal Tchau Super equipe de resgate Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau